Neste número 25, a Revista em Discussão vai tratar dos desafios da energia elétrica para o Brasil. O desafio de produzir energia e levá-la aos consumidores de maneira segura e a uma tarifa razoável, mas também o desafio de produzir energia a mais limpa possível. O Brasil tem o potencial de desenvolver a produção de energia que não é calcada em carbono, que é solar, eólico e hidráulico. A geração de energia elétrica, a irrigação, o saneamento, todos eles podem e devem se adequar a essa nova realidade, que é o uso sustentável da água. Desde 2013, o Brasil enfrenta uma crise hídrica e esse quadro não vai melhorar tão cedo. Espera-se que nos próximos anos e até nas próximas décadas, o país enfrente falta d'água para produzir energia elétrica. Existem alguns indicadores de aumento de temperatura média, mas não só, o aumento dos extremos climáticos. Energia hoje é um desafio para o Brasil. Os problemas são diferenciados. Nós temos problemas no sul e sudeste de nível de reservatório. Nós temos problemas no norte e no nordeste de transmissão de energia e também de geração de energia. No curto prazo, o governo diz que não tem outra saída a não ser acionar as termoelétricas para suprir a falta de energia produzida pelas hidrelétricas. Nós vamos ter que ter uma participação termoelétrica de 30%. E olhando não só as usinas a gás, que estão operando direto, mas também olhando as usinas nucleares, que acho que as usinas nucleares são importantes para o país. Eu sou contra a energia nuclear por algumas décadas no país, até a gente resolver os dois problemas centrais. A estrutura da engenharia civil ser resistente e o tratamento dos resíduos não deixar problemas. O problema das termoelétricas é que, além de mais poluentes, elas são mais caras. E o consumidor já sentiu o impacto no próprio bolso com os últimos aumentos da tarifa de energia elétrica. Os investimentos que foram feitos, tanto na geração quanto na distribuição e, por exemplo, o programa Luz para Todos, ou coisa parecida, quem paga a conta somos todos nós. O subsídio da União, ela dá de um lado e nos cobra do outro. O que eu entendo é que, nesse período dessa política energética, houve sim uma, vamos chamar entre aspas, uma barbeiragem do governo, que mexeu no setor e desestruturou parte desse setor. O governo está equacionando isso, repassando um pedaço para o consumidor, o restante fazendo via sistema financeiro, mas a tendência, à medida que você tem um sistema energético, uma hidrologia melhor, a tendência é lá na frente as tarifas começam a cair. No médio e no longo prazo, a saída é a diversificação da matriz energética, usando alternativas como a energia eólica, produzida a partir de ventos, ou a energia solar. O potencial elétrico do Nordeste é suficiente para produzir a energia elétrica consumida por todo o Brasil. Não o Nordeste, a fotovoltaica, 2,5% da área de Pernambuco. Isso transformaria em possibilidade de emprego e tornaria o Brasil independente de petróleo para a produção de energia. No estado de Mato Grosso, nós temos as redes que passam por lá, que trazem energia para o sul-sudeste e também os linhões que vêm do rio Madeira passam por lá. Então, se você estabelecer ao longo dessas grandes linhas a captação de energia solar, a transmissão para os outros centros já está feita. E você pode fazer isso nos períodos em que você tem uma baixa produtividade de energia, por exemplo, no período em que os rios do Norte estão com pouca água e cai a produção de energia. Diversificar a matriz energética vai levar algum tempo e exigirá muitos investimentos, além de mudanças na legislação tributária. A propósito disso, a revista Instituição procurou os senadores e eles explicam quais são os projetos que estão em pauta na casa para mudar esse quadro e permitir que esses investimentos ocorram. Nós estamos aqui fazendo um esforço no sentido de que o governo possa investir nesses potenciais da região Norte e da região Centro-Oeste. Nós estamos numa discussão intensa nesta casa com relação à captação de energia fotovoltaica, a esse desenvolvimento que com certeza vai revolucionar a matriz energética brasileira. O ministro Eduardo Braga teve na Comissão de Infraestrutura dizendo que vai priorizar a microgeração de forma distribuída em todo o território nacional, inclusive a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal vai fazer uma audiência específica sobre o tema. Toda iniciativa para estimular a geração de energia, por qualquer dos seus modos, deve ser apoiada e robustecida. Em Minas Gerais adotamos esse modelo exatamente com o objetivo de prestigiar esses pequenos produtores e a sua distribuição. Nós temos nesse momento algumas dezenas e até centenas de pequenas centrais hidroelétricas para ser construídas. Só que os que têm esses projetos, eles vão nos leilões e não tem viabilidade econômica na construção. Também na transmissão nos leilões, vários projetos que foram aí colocados, deu deserto. Quer dizer, você tem o projeto, o governo coloca a licitação, mas o empresariado não vê remuneração suficiente para fazer isso. Então, antes da discussão de uma mudança de modelo, tem que fazer uma readequação dos preços da geração e da transmissão para que nós possamos ter um maior número de investidores disputando isso. Nós estamos estruturando um fundo de investimento com o BNDESPAR, o Ministério, que objetiva a construção de um fundo fechado de investimento da ordem de 20 bilhões de reais, aonde nós vamos produzir ao longo de 10 anos nada mais nada menos do que 8 mil megawatts de energia. O interessante em relação a essa crise é que a população não está passiva. Através das redes sociais, nós temos feito consultas e as pessoas têm opinado a respeito do que pensam, não só de aumento de energia elétrica, mas também de como produzir, de quais são as formas que elas preferem que o Brasil invista nos próximos anos. Outra coisa interessante é a pesquisa que o Data Senado fez, a pedido da Comissão de Infraestrutura, na qual se verificou que a população prefere uma energia mais limpa. A população está disposta a pagar um preço um pouco maior pela energia produzida, sabendo que esse custo está associado à produção de energia limpa, com impacto ambiental menor. As usinas hidrelétricas, elas contam com o apoio da maioria da população, mas em comparação com as outras fontes de energia, ela tem menos apoio. E a população rejeita mais investimentos em usinas nucleares. 65% discorda que o Brasil invista mais em usinas nucleares. A revista está rica em informação, análise e participação dos senadores. E, como se trata de um assunto bastante técnico, a nossa equipe de infografistas preparou uma série de ilustrações que vão ajudar o leitor a entender esse problema.